Olá, galerinha do YouTube! Tudo bom com vocês? Aqui quem tá falando é o Francis Luiz. Tô passando aqui pra dar uma dica muito legal pra vocês aí do YouTube sobre o WhatsApp GB, tá bom? Se inscreve no meu canal do YouTube, ativa o sininho pra receber as notificações e vamos para o vídeo, tá? Ó, vocês vão apertar, eu vou explicar pra vocês aí como vocês vão tirar aquela notificação online que aparece nos contatos, né? Porque isso incomoda muito aí, quando o contato tá online, aí fica só aparecendo aquela notificação, contato de fulano online, né? Então, eu vou explicar pra vocês a partir de agora como vocês vão tirar essa notificação, tá bom? Então, vocês vão apertar mesmo aí, ó, no GB, Secting e tal. Aí apareceu mesmo aqui a tela de configurações. Vocês estão vendo aí, ó, tem privacidade de segurança, tem atualizações sobre o WhatsApp, né? Tem temas, configurações de backup, tela inicial e botão FAB. Essa é aqui que vocês vão apertar mesmo aqui, ó, tela inicial e botão FAB, tá? Aí, ó, mesmo aqui, ó, vocês estão vendo aí, né, ó? Aqui embaixo, ó, tem aqui, ó, desativar os contatos online, né? Tá dizendo aqui que é ativado por padrão. Ative se você não quer ver o contato online, a notificação, né? Então, vocês vão, vocês vão ativar mesmo aqui, ó, tá bom, ó? Pronto. Então, aqui, de uma vez por todas, você não vai ser mais perturbado. Então, se o... Às vezes você manda uma mensagem pra um contato, né? Aí, a pessoa não tá online. Aí, de repente, a pessoa tá online aí, aí você recebe aí uma notificação do seu celular. Contato de fulano tá online. Isso aí é... É muito chato, né? Então, você não... Você fazendo isso aqui, ó, você ativando essa opção mesmo aqui, ó, desativar Tots de contato online. Você tem que deixar ativado aí pra você não receber essa notificação, tá bom? Aí, se caso você quiser deixar desativado aqui, aí você vai configurar o som que você quer ouvir quando o contato estiver online, tá? Mas, como eu não quero... Eu não quero receber notificação de contato online, ó... Eu vou desativar isso aqui, tá bom? Então... Aqui, ó, tá? Ó, vocês estão vendo aí? Então... Vocês entenderam, né? Que não tem dificuldade. É porque uma... É uma pessoa aqui do YouTube... Me enviou essa dúvida aí, né? Pra eu... Eu gravar o vídeo e explicar... Como é que faz pra... Tirar essa notificação... É quando o contato aparece online, né? Pois isso incomoda muito, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? É só vocês irem aí... Nessa opção aí, ó... Teve aí, ó... Escrita, ó... Desativar... Tots de contato online. Vocês vão... Vão apertar aqui pra ficar verde. Vai tá desativado aí o seu aí, ó... Vocês vão... Ativar aqui, ó... Pra o contato online não aparecer mais, tá bom? Pois é isso aí, galerinha. Não esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube. Tá bom? Deixa o seu like. Comenta o vídeo se eu te ajudei, tá? Porque... Nós que somos YouTube... A gente tem... Tem o prazer de fazer o vídeo pra vocês. De ajudar, né? Mas eu gostaria que vocês... É... Comentasse o vídeo aí, tá bom? Pra vocês dizerem se vocês gostaram do vídeo. Ou se vocês não gostaram, né? É pra vocês deixarem o seu comentário aí. Que a gente fica muito feliz aí quando vocês comentam o vídeo, né? E eu gostaria que vocês compartilhassem aí nas suas redes sociais, tá bom? Compartilhem aí no seu Facebook. Compartilhem aí no seu Instagram. Manda aí nos grupos do WhatsApp, no Status, tá bom? Pra vocês compartilharem esse vídeo, é muito fácil, tá? Vocês vão ver abaixo do vídeo, na descrição, vocês vão ver aí uma setinha. Vocês vão clicar nessa setinha. Aí vocês vão copiar o link, tá? Depois que vocês copiar o link, é só vocês colar no Status do WhatsApp, tá? É só vocês colar mesmo aí nos grupos do WhatsApp. Mandar pros amigos aí, tá bom? E esse é o WhatsApp GB, né? Muita gente tem dúvida. E eu tô aqui pra isso, pra ajudar vocês aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha ajudado vocês aí, né? Não esqueça de se inscrever no meu canal, tá bom? Se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações. Vocês vão clicar bem bem no sininho. Escolher a opção Todas. Que toda vez que eu postar um novo vídeo, o YouTube vai te avisar, tá bom? Pois eu vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Com esse truque aqui do WhatsApp GB, né? Esse vídeo aqui eu tô gravando porque uma pessoa do YouTube tinha essa dúvida, né? E eu tô esclarecendo pra vocês aí essa dúvida aqui do WhatsApp GB. Como faz para tirar a notificação do contato online, né? Pois eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida aí, Vocês deixem aí no comentário aí abaixo do vídeo Que eu vou gravar um novo vídeo Com certeza absoluta, tá bom? Pois um grande abraço pra todos vocês aí, tá? Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. E aí E aí E aí E aí E aí